A Viária Federal foi acionada esta tarde para atender a um grave acidente na 470, no trecho de Agronômica. Os detalhes direto da redação com o Urbano Lemos. Boa noite, Urbano. Boa noite, Graciela. Boa noite a todos. O acidente ocorreu por volta da 1h30 da tarde, no trecho da BR-470, que corta o município de Agronômica. O acidente envolveu quatro veículos. Uma caminhonete S10 bateu na traseira de um Gol, placas de Laurentino, jogando o carro na pista contrária. O Gol rodou na pista e o caminhão, carregado de combustível, passou por cima do carro, indo parar direto no acostamento. Houve vazamento da gasolina que o caminhão transportava. Esse combustível foi parar no riacho. Foi acionada a polícia ambiental para verificar os danos. Nesse acidente, duas pessoas tiveram ferimentos médios. O motorista do Gol, Moacir José Bonacolte, de 47 anos, e o caroneiro do motorista do caminhão, Joarei de Moraes, de 30 anos. O motorista do caminhão, Vandro Pascoal Milquioreto, de 27 anos, teve ferimentos médios. Os três foram encaminhados ao hospital regional pelos bombeiros de Rio do Sul. E um outro acidente foi registrado no quilômetro 113 da BR-470, na Serra de Ibirama. O motorista perdeu o controle da direção do caminhão, com placas de mirim doce, que capotou, dificultando o trânsito. O condutor, Olacir da Silva, de 31 anos, não se feriu, apenas teve danos materiais. Urbano Lemos, direto da redação. Urbano Urbano Lemos